Boa noite, eu sou o Dr. Carlos Maurício, eu sou médico neurologista, especialista em medicina do sono e titular pela Associação Brasileira de Sono. Nesse vídeo irei lhe mostrar 5 dicas para você se preparar para dormir, a que chamamos de higiene do sono. Então, estabeleça um horário regular para dormir e acordar diariamente. Se você costuma tirar uma soneca à tarde, não ultrapasse os 30 minutos. Evite ingerir bebidas alcoólicas ou fumar no período noturno. A nicotina e o álcool impactam a qualidade do sono. Evite ingerir bebidas cafeinadas, como café, chá preto ou verde, refrigerantes à base de cola, 6 horas antes de dormir. A atividade física regular é importante para melhorar a qualidade do sono. No entanto, não faça muito próximo do horário de dormir. Dê um intervalo de pelo menos 4 horas. Essas dicas simples ajudarão você a adormecer com mais facilidade e ter um sono de qualidade durante o tempo necessário. Dê um intervalo de pelo menos 4 horas. Dê um intervalo de pelo menos 5 horas. Dê um intervalo de pelo menos 5 horas. E aí